Eu, Manuel Messias, aluno do grupo de Capoeira Raízes de Quilombo, venho por meio deste vídeo mostrar a destinação dos recursos adquiridos pela Lei Alde Blanc. Este recurso nos deu a oportunidade de abrilhantar as nossas apresentações e o nosso esporte, pois com ele conseguimos adquirir os uniformes e também a instrumentação. Este grupo é voltado para o meio social, sem fins lucrativos. Seu público alto são crianças, jovens e adolescentes. Realizamos nossas aulas três vezes por semana aqui na nossa comunidade. Música 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 Música